E olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Central Point, aqui quem fala com vocês é o Lion E aqui é o White E vamos às notícias de hoje no Central Point, seu jornal gamer diário A gente já começa com tretas com Fortnite Olha só, analistas dizem que, segundo estatísticas do iOS, o Google pode deixar de ganhar 50 milhões de dólares com Fortnite Que coisa hein White? É muita grana, a gente já falou em um Central Point passados que a Epic Games decidiu colocar o seu jogo exclusivamente no seu site pra download e não colocar na Play Store Então o Google tá perdendo muito dinheiro com o Fortnite e esse analista tá se baseando nas vendas e na grana que a Apple tá ganhando no iOS Exato, considerando que a Apple tá levando 30% de todas as transações feitas no game Ela já ganhou pelo menos uns 54 milhões de dólares Esse resultado de 54 milhões seria, né, similar na Google Play Store Caso o Fortnite estivesse disponível na loja Então como o Fortnite não vai tá na Play Store, a Google vai tá perdendo em 50 milhões Cara, será que eles vão conseguir dar a volta por cima e trazer o Fortnite pra Play Store nos próximos meses? Ou será que vai ficar como tá hein? Eu acho que vai ficar como tá, porque eu acho que a longo prazo a Epic Games não vai perder muito público por não ter colocado na Play Store E eu acho que eles vão manter assim Normal Bem, até lá, já sabe o que fazer Logo logo o Fortnite sai do beta pra mobile Você já pode baixar pelo site oficial da Epic Games Se você tiver em Android E pra galera do iOS é só ir na App Store Beleza? Então bora pro Fortnite ganhando ou perdendo dinheiro Fechou? Olha, em outras novidades temos notícias também do filme do Anti-Arte, viu? Tá pertinho de começar as filmagens Segundo o diretor Sean Levy Ele disse que a produção está perto de sua linha de largada, cara Então, Uncharted eu acho que vai ser um filme bem legal Porque eu sou muito fã de jogos e filmes estilo Tomb Raider, né? E os dois tem muito em comum E até saiu o novo filme aí do Tomb Raider, né? Recentemente o filme foi muito bom Eu adoro filme clichê, né? Então, adorei Olha, o filme vai contar com o Tom Holland Mais conhecido como o Homem-Aranha, né? Do atual universo cinematográfico da Marvel E ele vai se passar em uma era antes dos games do Uncharted Então a gente vai ver um Nathan Drake jovem em formação A gente vai ver as aventuras dele quando pequeno E vai ter aí o nosso Spider-Man atuando como o Nathan Drake A gente vai esperando que as gravações comecem nas próximas semanas barra meses Então a gente vai esperar por mais novidades desse filme Que a gente espera que seja muito bom Fechou? Em outras novidades, agora a gente vai falar um pouco de Bethesda Olha só Fallout 76 afirma que os jogadores, né? Que forem tóxicos Vão ser procurados em game Eles vão receber recompensas pela cabeça deles, cara Olha só que interessante Isso me lembra a mecânica do GTA, né? Você que é super viciado aí, quase level 300 do GTA Online Você pode explicar um pouquinho melhor como que funciona esse sistema pra galera Então olha só Como você falou, é bem inspirado no GTA Online No GTA, se você é um mau jogador Se você é um jogador que explode o carro dos outros jogadores sem motivo Que mata civis, faz um monte de coisa O jogo automaticamente coloca um nível de procurado Então, ao entrar no lobby, o sistema avisa Tal jogador está sendo procurado E quem matar ele vai receber uma recompensa em dinheiro em tal valor E vai ser mais ou menos isso que vai acontecer no Fallout 76, tá? O Todd Howard, que é o diretor do jogo Ele explicou num recente painel da QuakeCon 2018 Que o game vai ser uma forma justa, né? Vai ter um estilo PvP mais justo, né? É como ele disse Se um não quer, dois não brigam Então, basicamente, ambos os jogadores devem estar a fim de uma treta Pra poder engajar nessa luta E ele disse que caso um dos jogadores não aceite E alguém mate o outro, né? Tipo, ele virar e falar Não quero lutar Mas ele vai lá e te mata Ele vai estar sendo tóxico Ele vai estar saindo das condutas E os jogadores que estiverem no servidor Vão receber uma notificação Que se matar esse cara Vai ganhar as recompensas que estão na mochila dele No loot dele E o mais interessante, cara A recompensa em dinheiro vai sair da conta do jogador tóxico Olha que bizarro, cara Isso é muito legal É muito legal, não é? Vai punir demais quem tá fazendo condutas erradas aí no jogo, hein? Então, olha só Se você pensar em ser um little FDP em Fallout 76 Considere duas vezes Porque vai sair pesado no seu bolso E olha, e ainda falando de Bethesda, né? Fora o Fallout 76 A empresa também explicou o motivo, né? De ameaçar processar um dos usuários Que estava vendendo um The Evil FM 2 usado online, cara No marketplace da Amazon Olha que doideira Então, eu tava vendo isso Foi basicamente assim, ó galera Esse jogador não viu Não precisava mais do jogo Ele não jogou e quis vender Esse disco digital Digital não, físico, desculpa E o que aconteceu é que ele anunciou Como sendo um jogo novo Né? Lacrado Só que de acordo com a empresa Ele não pode anunciar algo que é dele Sendo novo Porque ele foi o primeiro comprador Ele é o dono, entendeu? Não é a primeira pessoa que está recebendo o jogo Então, no caso, não teria como provar Que ele não abriu o jogo Jogou um pouco Fechou e lacrou de novo, entendeu? E é por isso que eles estavam querendo processar No caso, ameaça de processo O Heinz, né? Da BTS, ele explica Não é novo Você era dono dele Você o comprou Então, só o lixe como um game usado É só isso Fim de argumento Foi bem direto ao assunto, né? Curto e grosso Curto e grossíssimo Então, foi basicamente isso Eles não se importam com você vender games usados A questão é Venda como tal Não fale que ele é novo Então, não dá pra gente saber Se o cara realmente abriu Se ele testou o game Mas, a gente sabe que a Bethesda Apenas quer que ele coloque o game como usado Beleza? Opção da empresa, né cara? Vamos ver se vai pra frente esse processo ou não, né? Isso Em outras notícias, olha só Recentemente, nos últimos Central Point Se eu não me engano A gente falou Que a Playstation estava anunciando Um novo Playstation 4 Pro Edição especial De comemoração de 500 milhões De consoles da Playstation Vendidos, né? De toda a série, né? Desde o PS1 até o PS4 E esse Playstation 4 É translúcido, né? Então, eles comemoraram Com o anúncio Desse novo console E a Nintendo Não perdeu tempo, cara Ela já anunciou, né? Já deixou Números divulgados E o último relatório financeiro Da Nintendo Estima aí Que eles tiveram Mais de 700 milhões De dispositivos Vendidos, cara Olha só Que 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 briguinha aí, né? De números, né? Dos consoles A Nintendo falou o seguinte Ah, é? Você fez 500 mil? Beleza Toma 700 aqui, então Né? Tipo Na lata, assim Mas enfim, né, cara Tipo Eu Eu particularmente Não me apego muito A vendas, né? Porque se fosse assim A TechPix Era a melhor do Brasil, né? Então Fazer o que, né? Mas assim É um número gigante, né? De hardware vendido Então Cara Sucesso total, né? Sony Nintendo E Microsoft Tão com Tão Tão muito A frente Se Se tivesse a Sega Hoje em dia Eu acho que ela Tava um pouquinho ferrada Olha São números Incríveis Entre os maiores sucessos A gente pode falar do Wii Que já tem mais de 100 milhões Também tivemos O Nintendo DS Que vendeu 150 milhões De cópias Então São números De peso E olha É um É um tapinhazinho aí Sutil, né? Na Sony Falar que tem 700 milhões Mas cara Acho que é É Opinião do consumidor, né? Opção do consumidor E no final Quem está ganhando É a gente Que tem mais opção E mais console Para comprar Mas olha Vamos fechar então Central Point Com notícias Do mundo da Blizzard Beleza? A gente tem novidades De Diablo, cara Olha só Diablo ainda está vivo Foi recentemente Que tivemos Uma afirmação No Twitter Do Diablo Uma desenvolvedora Uma líder De comunidade Na verdade Apareceu para falar Que eles estão trabalhando Sim em novidades De Diablo Inclusive vai ter Muita coisa grande Chegando em breve, cara É, então Eles provavelmente Devem estar anunciando Um teaser No máximo Um trailer, né? Porque como ela disse ali As forjas da Blizzard Estão a todo vapor E nós temos Vários projetos Relacionados a Diablo A caminho Alguns deles Vão demorar Muito mais tempo Porém esperamos Ter algo para mostrar Para vocês Este ano Ainda Então, a gente já sabe Que está tendo atualização A gente já teve Alguns eventos no Diablo Mas o Diablo Está meio esquecidinho, né? Bela Blizzard Nos últimos anos Ele ficou meio de lado Pela empresa A gente teve Overwatch Teve Heroes of the Storm Teve Hearthstone Então a franquia Acabou ficando de lado, né? Mas E Warcraft agora, né? Não esquece Isso Lançando hoje Lançando hoje, né? A DLC É, mas olha só Eles estão começando A dar uma atenção Para as outras franquias, né? As franquias mais clássicas Tem aí o World of Warcraft Recebendo The Battle for Azeroth Nova DLC Se chamando muita atenção E agora eles também Estão fazendo esse teaser Para o Diablo, cara Falando, né? Como eles falaram Algumas vão demorar mais tempo Mas esperamos ter algo Para mostrar ainda esse ano Significa que Estaríamos esperando Para um anúncio Na BlizzCon Desse ano, cara? Pode ser Eu acho que eles Se fosse anúncio Alguma coisa É BlizzCon, né? Com certeza Então a gente espera Novidades, né? De um novo Diablo De um novo conteúdo Para Diablo 3 Vamos esperar, né? Pelo menos um teasing aí chegando E para fechar Novidade de Overwatch, beleza? Recebemos mais notícias Sobre o All Star Weekend, né? Que vai estar rolando Em Los Angeles Incluindo novidades de skins Da White Sim, essas duas skins A gente já mostrou para vocês Vocês já estão sabendo Que é da Tracer E do Genji E o que acontece? A notícia agora É que a gente tem Confirmação de Como você consegue Comprar essa skin Você basicamente Vai ter que comprar elas Dentro do jogo Só que não vai ser Com o Gold normal Vai ser com Os tokens Da Overwatch League, cara Esses tokens Você pode comprar Diretamente no site Da Blizzard E eles custam Não tão baratinho assim Né, Léo? A gente fez A gente fez as contas aqui E cada skin Vai custar 300 tokens Da Overwatch League Que dá mais ou menos Aí 80 reais Você gasta 80 reais Você vai ganhar 400 tokens Vai sobrar 100 ainda Para você Mas então Fica mais ou menos Nesse valor aí Entre 65 e 80 reais Uma skin aí Nova desse All Stars Match Então, são skins Por tempo limitado Beleza Você vai ter aí Desde 17 de agosto Até 27 de agosto Para conseguir pegar Essas skins Vão cada uma ser Por 300 Overwatch League Tokens E aí você já sabe O que fazer Se você tiver Interesse Já pode Ir lá no site Da Blizzard E buscar informações Para poder comprar Esses tokens Para adquirir Essas skins Exclusivas E aí fica a questão Né, cara 80 reais Numa skin Será que compensa, cara? Será que é tão legal Assim? Vai dar pessoa, né? Então, as skins São legais São exclusivas Se você é totalmente Fã de algum Desses heróis E você Quer ter a coleção Completa dele Você Pode pagar, né? Porque assim Para um colecionador O preço Nunca é caro Certo? Não importa Se a skin É 80 reais Se o cara Coleciona aquilo Se ele gosta Daquilo Ele vai pagar, cara Não importa Não existe preço Para coisas colecionáveis Essa é a minha Filosofia de colecionador Assim, ó Bem legal Não tem preço Bem legal Então já sabe Para mais informações Acerte o site Da Overwatch League Fica de olho Que a partir Do dia 17 de agosto Essas skins Vão estar disponíveis Por tempo limitado Beleza? Enfim, pessoal Essas foram as notícias E os destaques Do Central Point de hoje Para o dia 13 de agosto De 2018 Eu quero saber O primeiro de vocês Essas notícias Se vocês gostaram E também Do feedback de vocês Deixando tudo Nos comentários Desse vídeo Fechou? Galera O que eu falo com vocês Foi o Lion E o White Não se esqueçam De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Mais vídeos Da Central Beleza? Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Deixando-se